E na manhã desta sexta-feira foi inaugurada a última etapa de ampliação e de reforma da penitenciária José de Deus Barros, que fica na cidade de Picos. Com a obra, a capacidade do presídio passou de 170 vagas para 293 vagas. Vamos conferir. Anteriormente, a penitenciária José de Deus Barros tinha 170 vagas, mas já estava sofrendo com a superlotação com os mais de 500 presos no espaço. A partir de agora, a unidade penal possui 123 novas vagas, após investimento de mais de R$ 4.740.000, no qual foram contemplados os quatro pavilhões da unidade, cozinha e uma estação de tratamento de esgotos. De acordo com o diretor da penitenciária, desde a inauguração os pavilhões não haviam passado por reformas. A unidade, que tinha uma estrutura muito frágil, foi inaugurada em 99, 25 anos atrás, nunca tinha passado por uma reforma. E o que facilitou algumas fugas aqui no passado, dificultava também o trabalho dos policiais penais. Com a reforma, nós ampliamos também a capacidade, que antes era de 170, nós passamos a 293 vagas. A penitenciária José de Deus Barros é de regime fechado e as novas estruturas irão possibilitar mais segurança, salubridade e a possibilidade do desenvolvimento de atividades de trabalho e educação. A horta e a padaria são alguns dos projetos que já são usados pela Sejus para a ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Durante a cerimônia de inauguração da reforma, o secretário de Justiça assinou uma ordem de serviço para a construção de mais uma unidade penal na cidade. O objetivo é criar um grande complexo penal, reunindo as penitenciárias masculina e feminina e um centro de detenção provisória, para separar os presos provisórios dos sentenciados.